Tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como o homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram, Senhor, não semeastes boa semente no teu tempo? De onde veio então o joio? O dono respondeu, foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram, queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu, não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo, arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir a palavra do Senhor. Com muita tranquilidade, você vai se assentando e cantando. Com a mão sobre o coração, cante. Quão amável, ó Senhor, é a vossa casa. Quão amável é a vossa casa. Todas as vezes que nós vamos à missa, nós vamos participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu falei no início da missa, aquilo que aconteceu no Calvário. Há mais de dois mil anos atrás, está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Nós estamos agora no Calvário, aonde Jesus, Ele está na cruz, se oferecendo por cada um de nós, pela nossa salvação. E quem estava lá, nesse momento, era João e a Virgem Maria. Sem contar aqueles homens que eram os escarnecedores. Aqueles soldados romanos e o Sinédrio, que também estava ali, observando o que estava acontecendo. E, ao mesmo tempo, esperando que Jesus morresse. É isso que deve estimular cada um de nós, quando nós vamos à missa. Eu vou à missa para participar do sacrifício do Senhor. Por isso que nós não podemos faltar à missa ao domingo. Peca-se gravemente. É pecado mortal. Salvo em algumas questões de doença, ou quem mora na roça, não tem missa. Ou alguma situação que venha a acontecer. Salvo estas pessoas. Os outros. Faltou a missa ao domingo. É pecado mortal. Só pode comungar na próxima missa, depois que passar pela confissão. Não se pode comungar depois de ter faltado à missa por preguiça. É uma coisa séria. Tire a missa da igreja. E acabou a igreja. Tire a missa. E o demônio vai ter uma força. Ele vai criar uma força de destruição. Que ele vai arrasar com todos nós. Esses dias eu estava celebrando a missa. Aí eu... Quando eu falei isso aqui, eu disse assim. Aí alguém poderia perguntar assim. Padre José Augusto. Se com a missa, o diabo tem toda essa força. Aí eu digo, imagine se não tivesse. A missa é a salvação nossa. Só que quando nós vamos à missa. Indo com esse espírito de que nós vamos participar do sacrifício de nosso Senhor. E da nossa salvação. Nós nos alimentamos de duas formas. É bonito que a missa nos alimenta. Para nós vivermos neste mundo que não é fácil. Então, ele nos alimenta na mesa da palavra. Aqui onde o padre Bruno acabou de proclamar agora o evangelho. Onde o salmo foi cantado. A primeira leitura foi feita. Deus nos alimenta com a palavra. E depois... A mesa da Eucaristia. Onde acontece o sacrifício de Jesus. E aqui ele vai nos alimentar... Com ele mesmo. Vocês já pararam para pensar? Daqui a pouco vocês vão... Comer Deus. Se alimentar de Deus. Tomar e comer, isto é meu corpo. Tomar e beber, isto é meu sangue. E aí nós nos alimentamos de Deus. Deus passa a fazer morada dentro de nós. Aí nós vamos para esse mundo. Esse mundo rebelde que está aí. Todas as vezes que o padre, no ambão, ele começa a falar. Ele está falando em nome de Deus a sua igreja. A igreja católica. E quando ele fala, ele está falando justamente para que nós caminhemos. Estamos no caminho de Deus. Porque nós somos um povo de cabeça dura, não é verdade? A nossa tendência é viver como o mundo vive. Então o padre, ele tem autoridade aqui no altar. Aqui no ambão. De dizer, a igreja. Porque a igreja aqui que eu falo, somos. Cada um de nós. Nós somos essa igreja. Porque igreja vem de uma palavra latina que quer dizer eclésia. Eclesia. Convocação. A igreja convoca os eleitos. Aqueles que aceitaram Jesus. Aqueles que querem ganhar o reino dos céus. Aqueles que querem viver como filho de Deus. E são filhos de Deus. Para ouvir Deus falar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão compreendendo? Pelo menos faz assim. Ou assim. Eu estou fazendo uma introdução para o Evangelho. Então, nós padres. Nós não podemos falar. O que o mundo fala. O que o demônio fala. Nós temos que falar. O que Deus fala. Mesmo que acontecesse de eu estar aqui falando coisas. Que eu não aceite. Vamos supor. Deus fala um negócio. Eu não estou aceitando aquilo. Interiormente. Eu poderia até não estar aceitando. Mas eu não posso falar para vocês. O que eu não estou aceitando. Porque eu não sou Deus. E eu não morri na cruz. E muito menos eu não nasci. Da Virgem Maria. Eu tenho que falar. A verdade do Evangelho. A verdade do que nosso Senhor. Nos falou. Porque. A verdade. Que Jesus nos falou. É que vai nos salvar. Mesmo que seja algo que você não goste. Mesmo que você não aceite. Mas quem somos nós. Para dizer para Deus. O Senhor está errado. Alguém aqui tem coragem. De chegar assim. Encarar Jesus. E dizer. Senhor Jesus. Não aceito o que você fala não. O Senhor está errado. Não é assim que eu penso. Muitas vezes. Nós que estamos aqui. Nós padres. Falando para vocês. Mesmo que as leis do mundo. Estejam contra. O que Jesus fala. E o que eu vou falar. Eu tenho que falar. Mesmo que. Me mate. Por isso que na história da igreja. Muitas pessoas morreram. Pela verdade. De Deus. Que ia contra. A verdade do mundo. Eu até digo para vocês assim. Olha. Não peçam a Deus. O dom da palavra não. Não peçam. Não fica pedindo a Deus. Para você ser pregador não. Porque se você. Estiver. Querendo ser pregador. Você tem que falar. A verdade de Deus. Não a verdade do mundo. E isso vai implicar. Em até. Você dar a vida. Se for preciso. Você está entendendo. Ótimo. A palavra de Deus. Quando ela é. Anunciada. Ela pode. Agradar. Ou desagradar. Mas é palavra de Deus. Então vejam. O salmo 1. Vai dizer assim. Por que tumultuam as nações? É o salmo 2. Eu falei dois. O salmo 2. O salmo 2. Por que tumultuam as nações? Por que tramam os povos vãs conspirações? Erguem-se juntos. Erguem-se juntos os reis da terra. Erguem-se juntos. Os príncipes. Se unem para conspirar contra o Senhor e contra seu Cristo. As nações se reúnem para conspirar contra Cristo. Contra a igreja católica. Por que? As nações ensinam o errado. As nações. Elas não querem saber de Deus. As nações que aqui que eu falo. É representada pelos seus representantes. Aqueles que estão à frente. Aqueles que criam as leis. Eles estão conspirando leis. Contra o Cristo. Mais uma vez eu pergunto. Estão entendendo? Conspirar contra o Cristo. É conspirar contra a igreja católica. Contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Se lembra que quando Paulo vai para Damasco. Lá está no capítulo 9. Dos atos dos apóstolos. Paulo vai em busca. Da cidade de Damasco. Para matar os primeiros cristãos. Quando Jesus aparece para ele. Jesus diz assim. Saulo, Saulo. Por que me persegues? Paulo estava indo atrás dos cristãos. Não era? E por que Jesus está dizendo? Por que me persegues? Então significa o que? Quem persegue o cristão. Persegue a Cristo. Quem persegue a Cristo. Persegue os cristãos. Quem persegue a Cristo. Persegue a igreja católica. E quem persegue a igreja católica. Persegue a quem? Cristo. A Jesus Cristo. Então as nações. Elas estão se unindo. Para conspirar contra os mandamentos. Contra os ensinamentos que Deus nos deixou. Na Sagrada Escritura. Na tradição da igreja. No catecismo. Tudo que estiver no catecismo. Tudo que estiver na igreja. Tudo que estiver na tradição da igreja. Tudo que os santos padres ensinaram. Se estiver contra essas leis. Eles vão perseguir. Vão prender. E vão matar. Porque a igreja se torna uma contradição. Diante de um mundo que não quer saber de Deus. Quando um padre está no ambão. No sacrifício da missa. Ele está falando para a igreja. Ele está alertando a igreja. Quem não é da igreja. Fique na paz. Não está falando contra os que estão lá fora. Está falando. Está exortando a igreja. Para que a igreja não faça aquilo que são atitudes incorretas. Atitudes que são contra os mandamentos de Deus e da igreja. Então o sacerdote, o papa, os bispos. Eles falam. Fieis cristãos católicos. Vocês estão sabendo de tal lei que está saindo por aí? Sim. Nós não vamos seguir essas leis. Porque essas leis vão contra os ensinamentos de nosso Senhor. O pastor, o pastor, que somos nós padres, nós temos que fazer isso. Agora, se os fiéis não quiserem seguir, aí é problema deles. Cada um vai colocar o fio último dele nas suas próprias mãos. Por isso que nós precisamos ter o catecismo da igreja na nossa cabeça. Nós precisamos ter a Sagrada Escritura na nossa cabeça. E no nosso coração. Nós precisamos ter o catecismo da igreja. A doutrina. O que os santos padres ensinaram no nosso coração. Para que as leis desse mundo. Não venham a nos convencer que eles estão certos. E que nosso Senhor está errado. Vocês viram que a primeira leitura hoje. Do livro de Jeremias, no capítulo 7. Deus está fazendo uma exortação. Aquele povo. Deus está dizendo assim, olha. Mudem o comportamento de vocês. Que esse comportamento de vocês não seja um comportamento que vai contra o que eu ensino. Aí veja o que é que Deus diz, olha. No versículo 9. Foi lido aqui hoje. Roubais. Matais. Cometeis adutérios. Prestais juramentos falsos. Ofereceis incensos a Baal. E procurais deuses que vos são desconhecidos. E depois, olha. Olha o que ele está dizendo. Faz tudo o que é errado. Faz tudo o que é errado. Depois, vim de apresentar-vos diante de mim nesta casa. Ou seja, depois de fazer tudo isso de errado. Vocês vêm para a igreja e exclamais. Nós estamos salvos. Nós estamos salvos. Adutera. Mata. Rouba. Homem com homem, deitando juntos. Mulheres com mulheres, deitando juntos. Abortos aí. Toma remédio a mulher. Aí depois eles vêm para a igreja. Aí ficam diante de Deus e dizem assim. Estamos salvos. É o que Jeremias está dizendo. Aí depois que vem para a igreja. E diz, estamos salvos. Aí é o que diz assim. Para em seguida, recomeçar. E cometer todas essas abominações de novo. Aí vem para a igreja. Faz uma cara de devoção. Na hora que o padre dá a Eucaristia. Até se ajoelha, recebe. Aí fecha os olhos naquela coisa toda. Aí depois que acaba a missa. Depois que acaba, quem sabe, o grupo de oração. Aí a pessoa vai lá para o mundo. Aí começa a adulterar. Começa a fazer coisas erradas de novo. Olha que brincadeira. É assim que o mundo está. As pessoas hoje, elas não querem mais ser santas. Eu tenho falado isso muito. As pessoas não vêm para a igreja porque querem ser santas. Elas vêm para a igreja assim, olha. A igreja é um clube. Onde eu tenho o direito. Então eu tenho a minha carteira. Aí agora, eu sou católico. Aí eu venho para a missa. Eu tenho o direito a participar da missa. Eu tenho o direito a receber a unção dos enfermos. Eu tenho o direito a ir lá até se confessar. Eu tenho o direito a casar, a fazer um bonito casamento com todas as pompas. E depois que acaba tudo isso, aí eu vou para o mundo cometo adultério. Aí roubo. Aí faço coisas erradas. Em vez de lutar para que essas coisas não façam mais parte da nossa vida. Acabam fazendo. Isso tudo é para chegar na parábola, viu? É para chegar na parábola de hoje. Capítulo 13. De São Mateus. Quando Jesus, ele começa a contar as parábolas. Porque geralmente nós dizemos assim, né? Ai, as parábolas eram historinhas bonitinhas que Jesus contava. Os passarinhos voando. Para que as pessoas pudessem entender. Vocês sabem porque é que Jesus começou a contar, a falar em parábolas? Porque as autoridades religiosas daquele tempo, estavam começando a persegui-lo. Os judeus, ou seja, os fariseus, os doutores da lei, os saduceus. Eles já estavam se organizando para matar Jesus. Como ainda não tinha chegado a hora de Jesus se entregar livremente para ser morto. Porque ele ainda precisava anunciar o evangelho. A boa nova do reino. Então Jesus começou a falar em parábolas. Porque eles já estavam percebendo que o que Jesus falava se dirigia a eles. Então Jesus começa a falar em parábolas. Quando eles ouviam o que Jesus estava falando para eles. Aí eles não podiam pegar Jesus porque Jesus falou em parábolas. Jesus falou diretamente assim, olha, você fariseu, chamado Ariceu. Você é um hipócrita. Não, ele começa a falar em parábolas. Aí tem um momento que eles dizem, eles falam bem assim. É a nós que o senhor está se referindo? Aí Jesus conta essa parábola do joio. Vamos agora entrar no evangelho. Para vocês entenderem aonde nós, em que situação nós estamos no mundo hoje. Aí Jesus conta a parábola do joio e do trigo. Depois vocês pesquisem na internet lá, o que é o joio e o que é um trigo. Joio e trigo. Eles são tão parecidos. Que quando no meio lá da plantação. Quando está o joio e o trigo misturado. Quem não os conhece, não sabe definir um do outro. São parecidíssimos. São iguais assim. A diferença dele só se dá quando o fruto fica maduro. Que é na hora da colheita. Olha, quando o fruto está maduro. Na hora da colheita. Aí dá para perceber um e outro. Então na parábola Jesus contou o quê? Que um homem veio e semeou na terra o trigo. Aí veio um outro e semeou joio. Os dois cresceram juntos. Aí, um dos plantadores falou para o agricultor, né? Olha, tem joio lá. Porque o joio ele suga o trigo. Ele chega até a matar o trigo. Então vamos cortar. Aí o dono diz assim. Não. Deixa o trigo e o joio crescer junto. Olha aqui, ó. Deixa o trigo e o joio crescer junto. Trigo é o bom. Joio é o mal. Erva daninha. Erva má. Erva má. E erva boa. Todas duas vão crescendo juntos. E não dá para perceber quem é. Só quando está maduro. Na hora da colheita. Vocês compreenderam aqui? Olha, eu estou falando bem assim. Para vocês irem entendendo, né? Porque na medida que vocês falam. Vai ficando claro para mim. Se não está ficando claro para vocês. Problema de vocês. Então está lá os dois juntos. Só que quando Jesus contou essa parábola. Porque eles falaram, né? Vamos cortar. Aí o dono diz. Não. Deixa os dois crescerem juntos. Depois. Os apóstolos falam assim para Jesus. Senhor. Explica-nos a parábola. Porque nós não entendemos. Só podia contar para nós. Aí Jesus diz assim. A semente boa. Que é lançada. Ela é lançada por Ele. Ele que é Deus. Jesus. A semente boa. São os filhos do reino. Os filhos de Deus. Os filhos de Deus que seguem a Deus. Os cristãos. Os cristãos são o trigo. Os cristãos. Quem é cristão aqui? Quem é da igreja católica? Levanta o braço. É isso aí. É você. Sou eu. Aquele que jogou. A erva daninha. Que é o joio. Aquele que jogou. Que pegou a erva daninha. Que é o joio. Jesus diz. É o diabo. E o joio. O joio. Presta atenção aqui. Olhem para mim agora. Eu sou feio. Eu sei. Mas olhem para mim. Não fica olhando o que está passando aqui não. A erva daninha. São os filhos das trevas. São aqueles que não querem saber de Deus. São os maus. São aqueles que são. Que vivem fazendo neste mundo o mal. O trigo. São aqueles que vivem fazendo o bem. Mas o bem em Jesus Cristo. Aquele que disse assim olha. Vamos cortar Senhor. A erva daninha. Jesus fala que é. Os anjos. Os anjos virão. Em um determinado momento. Que nós. Não sabemos. E é ele que vai. Separar. O trigo. Do joio. Vai separar. Os bons. Dos maus. Entenderam? Os maus. Serão pegos. E serão lançados. Eu vou ler agora no evangelho. O finalzinho. Para não ficar como se fosse uma palavra minha. O filho do homem enviará seus anjos. Que retirarão do seu reino. Todos os escândalos. Todos os escândalos. Todos os escândalos. E todos. Os que fazem o mal. E os lançarão na fornalha ardente. Onde haverá choro e ranger de dentes. É Mateus capítulo 13 versículo 41. Seguinte. Mas eu já estou no 42. Entrando no 43. Então. No reino de seu pai. Ou seja. No céu. Os justos. Aqueles que fazem a vontade de Deus. Aqueles que vivem a fidelidade ao Senhor. Resplandecerão como o sol. No reino de Deus. O trigo. Vai para o céu. O joio. Vai ser jogado. No inferno. No fogo ardente. E lá. Haverá. Choro. E ranger. De dentes. Compreenderam? Ótimo. O mundo está assim meus irmãos. Aqui eu vou responder aquelas pessoas que dizem assim. Se Deus é bom. Por que que ele permite que o mal continue com essa força toda. E o mal está sempre se dando o bem. E aqueles que fazem o bem estão se dando mal. Não é assim? Talvez até você já entrou nessa crise e dizia assim. Ah, estou cansado de fazer o bem. Só levo nas costas. Não é assim? Olhe para Jesus Cristo. Ele só fez o bem. Só levou nas costas. Não foi? Então está assim, olha. Os maus continuam no meio dos bons. E os bons continuam no meio dos maus. Trigo e joio. Todos dois juntos. Senhor. Passa a tua mão agora. Destrói todos os maus. Agora não. Deixa os dois crescerem juntos. Por exemplo. Eu estou olhando aqui para vocês. Dá para definir aqui quem é bom e quem é mal? Não dá. De repente tem pessoas que não gostam de me ver nem pintado. Está com raiva de mim. De repente tem pessoas que estão aí. Ele é mal. Ele é uma pessoa má. E ele está ali no meio de vocês tramando. Como me pegar depois? E está aí no meio. Não dá para... Deus sabe quem é o bom. E Deus sabe quem é o mal. Senhor. Destrua. O que está fazendo mal agora? Esse joio. Esse filho das trevas. Aí Jesus diz. Não. Deixa ele. Deixa ele. Deixa os governantes continuarem colocando as leis que vão contra a igreja. Contra a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, destrói. Não. Deixa eles continuarem. Continua. Lei do aborto. Aí sai a lei do aborto. Aí as mulheres, os homens, livremente podem matar. Agora, gente, nós temos uma lei. Lei humana, não divina. Podemos matar a vontade. Remédio. Enfia aquele negócio lá. Destrói a criança. Bate na barriga. Clínica de aborto. Vai lá. Enriquecendo com clínicas de aborto. O cara está ficando rico. Porque o número de mulheres que estão abortando, estão aumentando. O cara está ficando rico. Senhor, destrói as clínicas de aborto. Não deixa. Deixa os bons e os maus ficarem aí. Eu não sou mau, não. Eu sou bom. Senhor, por que o Senhor não manda enxofre do céu e fogo? Porque, Senhor, o Senhor está vendo que o mundo hoje está igual Sodoma e Gomorra? Destrói, Senhor, esses homens tão maus. Que estão aí. E se infiltrando nas escolas, dizendo agora que as crianças, elas podem escolher o sexo dela. Estou falando para os católicos. Quem não é católico, pode continuar. Eu estou cuidando das minhas ovelhas. Eu só estou exortando as minhas ovelhas para que elas não entrem nessa onda. Mas, se as minhas ovelhas, elas querem viver essa vida, pode viver também. Não tem problema. O problema é teu com Deus. Não é comigo. Mas que eu estou dizendo que nós, católicos, não podemos aderir à ideologia de gênero. Eu estou falando para os católicos. Eu tenho direito. Eu sou padre. Eu tenho direito. A minha missão de padre é levar as ovelhas para o céu. Os católicos. Quem não é católico, não se ofenda. Eu estou falando para a igreja. Só que Deus, Ele não vai agir agora. Ele vai agir depois. Então, os maus continuam sendo maus. E os bons continuam sendo os bons. Os pais católicos. Digam para os seus filhos. Filho, isso não está errado. Deus não quer. Os pais católicos. Quem não é católico, é ateu. Pode dizer para os seus filhos que eles podem mudar. São os seus filhos. Você faz com os seus filhos o que vocês quiserem. Mas os filhos da igreja, não. E os filhos da igreja, que fazem isso. Que aceitam isso. Você não é da igreja. Você está fora da igreja. Embora você diga que você seja da igreja. É aquilo que Jeremias está dizendo aqui. Aí faz as coisas erradas lá fora. Depois vem para a igreja. Pede um milagre. Pede uma cura. Pede isso. Pede aquilo. Aí depois. E estamos salvos. Porque olha. Hoje. Ninguém mais vai para o inferno. Vocês sabiam disso. Todo mundo vai para o céu. Se todo mundo vai para o céu. Meu filho. Para que ter missa? Se a missa é a atualização do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nos salvar. Das coisas erradas que nós vivemos e nós fazemos. Então não precisa de ter missa. Não precisa ter padre. Não precisa ter igreja. Não precisa ter a Bíblia. Não precisa ter o catecismo. Não precisa da tradição da igreja. Não precisa da exortação dos papas. Não precisa. Porque todo mundo vai para o céu. Então não precisa ter esse teatro. Porque isso aqui é um teatro. Se todo mundo vai para o céu. Agora. Se o inferno existe. Então tem que ter missa. Tem que ter confissão. Para o arrependimento dos pecados. Tem que ter padre. Tem que ter catecismo. Tem que ter a doutrina da igreja. Se tem o céu também. Tem que ter tudo isso. Por que hoje? As pessoas. Elas fazem as coisas que vão contra os ensinamentos da igreja. Aí depois que morrem. Aí está no céu. Abortou. Clínica de aborto. Ideologia de gênero. Mudou o sexo. Fez um monte de coisa. Aí quando morre. Está no céu. Está no inferno. Não está no céu não. Está no inferno. Porque foi contra os ensinamentos de Deus. Com Deus não se brinca. Diz São Paulo. Na carta aos Gálatas. Na carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios. Capítulo 5. Versículo 10. Lá diz assim. Todos nós seremos chamados diante do tribunal de Deus. Todos. Todos aqui. É católico. É não católico. É ateu. É tudo. Todos serão chamados diante do tribunal de Deus. E ali iremos prestar conta dos nossos atos. Que nós fizemos. Nesse corpo. As coisas boas. Ou as coisas ruins. Trigo. E joio. Vai ser chamado diante do tribunal de Deus. É aí que vai acontecer a ceifa. O tribunal de Deus acontece quando nós morremos. Meus irmãos. Não é agora. É por isso que a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é por isso. É porque enquanto nós estamos vivos. Deus está dando a nós a chance de mudar. Isso é a misericórdia de Deus. Se eu sair com uma mulher agora. Me arrepender e for lá no confessionário. E pedir perdão. Deus vai me perdoar. Amanhã eu saio com outra. Me arrependo. Vou lá no confessionário. Peço perdão. Deus me perdoa. Depois de amanhã eu saio com duas. Aí eu vou no confessionário. Me arrependo. Deus me perdoa. Mas até quando Deus vai te perdoar. Enquanto você estiver vivo. Deus vai te perdoar. Mas você garante que depois de amanhã de amanhã. Quando eu saio. E eu morrer em seguida. Sem o arrependimento. Aí Deus vai dizer. Vem meu sem vergonhinha. Para o céu. Fica comigo aqui. Se for assim. Meus irmãos. Deus é brasileiro mesmo. Realmente Deus se tornou brasileiro. Deus. Me desculpe eu falar assim. Deus me se tornou um sem vergonha. Me desculpe eu dizer assim. Vocês acham que é assim? Não fala nada não. Porque de repente você vai dizer que. O contrário então. Fica quieto. Não é assim meus irmãos. Deus não é brasileiro. Deus é justo. Aqueles que lutaram pela santidade aqui. Lutaram. Lutaram. Lutaram para ser santo. Fizeram de tudo. Renunciaram a tantas coisas. Que eles queriam até fazer. Foram chamados de bobos. Dizendo que a igreja não existe. Que a igreja não existe. Ou que Deus não existe. E eles dizendo sim. Deus existe. Lutaram pela santidade. É óbvio que quando chegar diante do trono de Deus. Deus vai dizer. Você vai resplandecer. Como está dizendo a parábola. Você vai resplandecer diante de mim meu filho. Porque no mundo. Você não aproveitou o mundo. Você desprezou o mundo por amor a mim. Agora venha viver. O verdadeiro mundo. Que é o paraíso. E aqueles que viveram uma vida errada. Vão ter que ouvir aquilo. Ide para o fogo eterno. E lá haverá choro. Para sempre. Nunca mais vai parar de chorar. E o dente batendo. Depois de muitos anos. Isso quem fala. É São. O fundador dos Redentoristas. São. Santo Afonso Maria de Ligório. Obrigado. Eu tenho uma equipe ali boa. Santo Afonso Maria de Ligório. Ele diz que depois de muito tempo. Muitos anos. Porque nós não podemos dizer muitos anos. Porque não é tempo. Não é o nosso tempo. Mas é só para explicar. Depois de milhares e milhares. Milhares de anos lá. Sofrendo. A pessoa diz assim. Ah, eu quero sair daqui. Aí Santo Afonso diz. Aí começa tudo de novo. Porque não soube aproveitar aqui. O tempo que foi dado. Essa é uma verdade que não se fala mais. Por isso que vocês estão. Por isso que o mundo está virando. Todo mundo brasileiro. Sempre se dá um jeitinho. Com Deus não tem jeito. Não tem jeitinho. Essa é a parábola de hoje. Deus está dando chance. Está aí deixando os maus e os bons. Olha. Os maus e os bons estão em todo lugar. Os maus e os bons estão dentro da nossa casa. Os maus e os bons estão lá no seu trabalho. Os maus e os bons estão dentro da igreja. É lamentável. Mas na igreja deveria ter só os bons. Os maus e os bons estão aqui. Os maus e os bons estão na rua. Os maus e os bons estão aqui na Canção Nova. Está na Canção Nova. Tem os maus e os bons. Está tudo aí. Tudo junto. Aí a gente vai olhando assim. Tudo com cara de paisagem. Assim rindo. Mostrando seus dentes branquinhos e amarelos. Maus e bons. Assim. Mas vai acontecer o dia da colheita. A colheita acontece primeiramente. Quando nossa alma sai do nosso corpo. E vamos diante de Deus. A segunda. Está lá em Mateus 25. Deus vai reunir todas as nações. E vai colocar as ovelhas de um lado. E os bodes do outro. Os joios de um lado. E os trigos do outro. E ali ele vai dar a sentença final. É lamentável. Eu queria falar diferente meus irmãos. Eu queria dizer para vocês que está tudo bom. Mas não está. A gente liga a televisão. Não tem nada bom. A gente vai assistir um jornal. Nada bom. Aquele programa das 11 horas da manhã. Que muita gente assiste. Está nada bom. Da manhã. Não sei se é 10. Se é 11. As novelas não estão nada boas. A nossa política não está nada boa. Não está nada bom. E os maus estão juntos. Levante agora. Faz assim comigo. Do jeito que eu estou falando. Mal e bom. Está tudo assim. Um do lado do outro. Não. Assim. Faz assim. Está assim. Mal e bom. Tudo juntinho. Os bons. Tentando cada vez mais ser bons. E os maus sendo maus. E os maus dizendo para os bons. Seus bobos. Você fica atrás dessa igreja. Essa ideia de ficar confessando. Está vendo. Não está dando em nada. Olha. Eu que sou mal. Olha. Eu estou me dando bem. Aqui você está. Lá você vai se dar mal. Então continue fazendo mal. Se você quiser. Quando eu vejo as pessoas fazendo mal. Eu rezo. Com isso eu não estou dizendo que eu sou bom não. Eu também preciso criar vergonha na cara. Eu também preciso melhorar. Mas também Jesus eu tenho que admitir. Que eu sou melhor do que muitos maus por aí. Aí me ajuda aí né Jesus. Porque talvez as coisas más que eu faça. Não seja tão má. Como o joio. O problema é se for joio. Eu não concordo. Bem você não concorda com o que? Ah o que é que tem? Dois homens se amarem. E terem relação sexual. Eu concordo que eles podem ter. Ah você concorda? Sim. Mas você sabia que Deus não concorda? É Deus não concorda. Levítico no capítulo 18 diz. Um homem não deitará com outro homem. É, é. Não, mas isso aí foi coisa que eles escreveram lá no passado. Ah Deus é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Ele é sempre. Eu vou terminar. Eu fiz um pedido para o povo. E eu quero hoje renovar esse pedido. O pedido é o seguinte. Deus é preconceituoso. Deus tem preconceito. Porque ele disse que um homem não pode deitar com outro homem. Ele é preconceituoso. Porque quem diz que um homem não pode deitar com outro homem, não é preconceituoso? Se na Sagrada Escritura está dizendo que Deus disse que não deitará, ele é preconceituoso. Não é verdade? Deus tem preconceito. Então uma vez que Deus tem preconceito. Eu queria pedir para vocês. Eu vou lançar na internet. Um pedido. Porque nós precisamos processar Deus. Então nós vamos processar Deus. Eu vou lançar na internet. E vocês todos vão assinar. Dizendo assim. Deus, o Senhor é preconceituoso. E se o Senhor continuar com esse preconceito. Nós vamos te prender e colocar na cadeia. Está ok? Vocês assinam. Agora eu que não sou besta, eu não vou assinar. Assine você. Porque Deus é preconceituoso. Mal e bons. Eu descobri isso tem uns três meses atrás. Eu estava lá em casa pensando. Aí rezando. Aí eu olhei para o sacrário e disse assim. Você é preconceituoso, Jesus? Por que você não deixa uma mulher deitar com outra mulher? Se elas se amam? Quem é que está aqui disposto para quando morrer? Ir diante de Deus. E diante de Deus. No julgamento. No seu julgamento. E você dizer para ele. Seu preconceituoso. Está disposto? Então eu estou falando para a igreja católica. Para minhas ovelhas. Que Deus não é preconceituoso. Eu estou falando para minhas igrejas. Que ele. Que criou eu e você. Ele criou. Eu homem. E você que é mulher, mulher. Deus não disse que no decorrer do tempo. Você deveria escolher a sua sexualidade. Porque ele te criou homem. Ele te criou mulher. Agora, quem não acredita que Deus existe. É óbvio que vai dizer que não tem problema. Agora, quem não acredita em Deus. Olha, você é livre. Eu não estou te condenando. Você não acredita em Deus. Então, viva assim. Faça da tua vida o que quiser. Mas quem é da igreja católica? Tem que aceitar o que Deus disse. E ele os criou. Homem e mulher. E ele disse que o homem deixará a sua família. e se casará com uma mulher para formar outra família. Ele, Deus, falou isso. Ele não disse o contrário. Se você é católico e não concorda comigo. Você não está concordando com Deus. Então, abandone a Deus e abandone a igreja. Não fica na igreja, não. Porque você está no lugar errado. Você é livre. Mas deixe os cristãos serem cristãos. Pagão e cristão. Joio e trigo. Crescendo junto. Senhor, destrói os pagãos. Não. Não. Eu estou dando chance para eles mudarem. Deixa ir crescendo. O pagão tem que se tornar cristão. O cristão não pode se tornar pagão. Mas se o pagão quer morrer pagão. Morra pagão. E se você que é cristão. Que segue a lei de Deus. Quer morrer cristão. Morra cristão. Depois que nós fecharmos os olhos. E a nossa alma sair do corpo. E irmos diante de Deus. Aí nós veremos quem é que está certo. Incline a sua cabeça por um momento. E pense um pouco nisso. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.